Aí garoto, vamos lá, 10 months post up, sobe as duas mãos, raise your arms, isso, sobe bem, beleza, come back, volta, ok, as duas mãos para fora, external rotation, volta, isto, left side, easy operated side, volta, vira de costas, turn back, põe sua mão direita atrás, ok, agora sua mão esquerda, the operated side, ok, volta, sobe as duas mãos lá para cima, raise your arms, isso, sobe, garoto, volta, mais uma vez, sobe, beleza, volta, ok.